Oração de renovação do nosso compromisso e aliança com o Rei. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, companheiros diários de oração, estamos na reta final desse 2021, tempo em que as pessoas fazem votos, planos, renovam alvos, metas, renovam compromissos. E eu quero convidá-los para juntos fazermos a principal renovação de compromisso e aliança que um servo e uma serva de Deus pode e deve fazer. Não porque da outra parte desse pacto, desse compromisso, dessa aliança, houve algum descompromissamento, alguma desaliança, algum não cumprimento de parte, não é isso. Mas porque certamente, do meio do teu lado, aquilo que diz respeito a mim e a você, pode ter acontecido com algum revés, um esfriamento, algo que nós não temos cumprido. E se não é o caso, se você tem sido fiel cumpridor, tem honrado o teu voto e o teu pacto com o Rei, que possamos renová-lo, reforçá-lo, ratificá-lo, declarando que somos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Somos teus para todos sempre. Vamos orar por renovação do nosso compromisso e aliança com o Rei Jesus. Ó Deus, nós viemos diante de Ti para orarmos por renovação da nossa aliança e compromisso com o Senhor. Nós vamos guardar as palavras dessa aliança, Senhor, como lemos aqui, e vamos cumpri-la para que prosperemos em tudo quanto fizermos. Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, para entrar na aliança do Senhor, no Seu juramento que o Senhor Deus fez para conosco hoje e tem feito de século em século. E aquilo que temos entregado diante de Ti também, para que a gente fortaleça, Senhor, a nossa aliança, a nossa entrega, a nossa dependência, a nossa fé, a nossa confiança. E dizemos que não somos nós, somos Teus, o Senhor é o dono das nossas vidas, nosso coração está em Tuas mãos. Queremos a nossa mente cativa a Tua obediência. Tudo o que temos é Teu. Reconhecemos que tudo o que ganhamos, recebemos, vem do Senhor, porque a Tua palavra declara que o homem não recebe nada, não pode receber nada se não vier dos céus. Entendemos, ó Deus, que é o Senhor que enguarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor que nos dá força para produzir riquezas. O Senhor que nos ajuda a sermos melhores maridos, esposas, filhos, filhas, genros, noras, sogras, avós, pais, irmãos, cônjuges. É o Senhor que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar do que o Senhor tem dito. É o Senhor que nos inspira, nos capacita, nos reveste de dons, talentos. É o Senhor que emolda o nosso caráter. É o Senhor que controla o nosso temperamento de modo que se há alguma virtude, algum valor em nós, isso vem de Ti. Senhor, nós reconhecemos que nós somos Teus e que nós não somos nada sem Ti. E que se o Senhor não guardar, em vão, trabalham e vigiam as sentinelas. E se o Senhor não edificar, em vão, trabalham e servem os edificadores. E é o Senhor que enguarda a nossa entrada e a nossa saída. E são as Tuas misericórdias renovadas a cada manhã que são razões, motivos, causas de não sermos consumidos. Deus, quanto da Tua Palavra nos faz lembrarmos o tempo todo e nos confronta enquanto oramos aqui, que tudo que somos e vivemos e acontecemos e conquistamos vem do Senhor, é responsabilidade Tua, é da fonte inesgotável, da misericórdia e da graça e do amor bendito que o Senhor é para nós. Deus, então, renovamos aqui a nossa aliança, nossa entrega, nosso desprendimento e pedimos que o Senhor aperfeiçoe as nossas vidas e nos capacite, Senhor, para honrar a cada dia essa aliança, para vivermos para Ti, para darmos um bom testemunho, para sermos transformados diariamente no nosso entendimento, caráter, temperamento, alma, pensamentos, emoções, sentimentos. Cada dia, Senhor, queremos ser transformados, moldados à Tua imagem e semelhança, para Te glorificarmos, para Te bendizermos, para agradarmos o Senhor. Queremos andar, Senhor, como testemunhas vivas, como cartas vivas, como representantes Teus, como embaixadores Teus, como ministros servos, como filhos amados Teus, expressando, Senhor, a razão da nossa fé, anunciando o Teu reino, declarando que somos Teus e testemunhando isso com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com aquilo que somos, pensamos. Enfim, Deus, falta-nos palavras para Te agradecer e declarar, Senhor, que nós somos Teus. Então, renovamos nossa entrega e clamamos, ó Deus, que pela Tua misericórdia, isso renove, fortaleça, aumente o grau, a intensidade, o nível, o valor do nosso compromisso e aliança contigo, se é possível, porque o Senhor já pagou o maior de todos os preços. Deus, e certamente falamos de coisas espirituais, ó Deus, não terrenas. Deus, nós queremos renovar nossa entrega da nossa mente, do nosso consciente, inconsciente, subconsciente, do nosso arbítrio, da nossa vontade. Queremos ser escravos Teus, servos Teus, escravos da lei real, que é o amor. Já que somos livres, Senhor, se o Senhor nos livra, somos verdadeiramente livres, mas queremos essa dependência, essa dívida para Ti. Nós somos eternos endividados, não somos credores, somos Teus servos, ó Deus. E renovamos a nossa aliança, o nosso compromisso, o nosso comprometimento, a nossa entrega. Renovamos, Senhor, o nosso pacto com o Senhor, que partiu de Ti a iniciativa, nem de nós veio. Deus aceita a renovação desses termos. Aceita, Deus, e nos capacita a cumprirmos, ó Deus, cada item dessa aliança, para Te glorificarmos, ó Deus, e um dia iremos morar contigo para sempre e reinar com o Senhor nos novos céus e na nova terra, naquilo que o Senhor tem preparado para nós desde a eternidade. Obrigado por essa possibilidade, por termos acesso, Senhor, a essa aliança. Mais uma vez, ó Deus, declaramos que a nossa vida e tudo o que temos e somos é Teu, está entregue em Tuas mãos. Guia-nos, portanto, Senhor. Obrigado por esse tempo de renovo. Nesse final de ano, Senhor, renovamos o nosso compromisso e aliança de Te servirmos, de Te seguirmos, de andarmos nos Teus caminhos, de darmos um bom testemunho, de Te amarmos de todo o nosso ser, entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, tudo aquilo que somos e temos, com todas as nossas forças, para todo o sempre, Deus. Amém, amém e amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe.